E aí galera, vou compartilhar com vocês agora as animações femininas para GTA San Andreas. Essa daqui é a animação do Gansia, que é o mesmo criador dos skins de Gilza em HD que eu postei anteriormente a este vídeo. Então o Gansia acabou me enviando essa animação aqui, que é o arquivo pad.ifp, que você adiciona lá, substituir na pasta anime do jogo, GTA, só substituir. E quando você iniciar o jogo, o CJ já vai ficar com essa pose aí. Olha que bacana. E segundo eu entendi, não tenho certeza, essa animação de pose aqui foi retirada do próprio jogo GTA San Andreas, que é animações dos pedestres femininos do jogo. Observe que o CJ, é claro que você não vai usar com o CJ essa animação, mas se quiser usar não tem problema não, depende aí de cada um, cada um ali para fazer o que quiser. Né, cada um tem seu livre arbítrio, então faz o que quiser. Né, olha aí com o CJ como fica aí. Né, a carinha dele. O jeito que ele corre, ó. Tá vendo? Os bracinhos mais... Bem, bem tipo afeminado mesmo, ó. Os bracinhos mais encurtados aqui, ó. Bem mais juntos do corpo, sem muito movimento brusco. Então, segundo ele me mostrou, essas animações já existem no jogo GTA San Andreas. Quando você abre o skin select, por exemplo, você já vai pegar na hora. E você vai selecionando os skins, ó. Quando chega no skin feminino, por exemplo, ele já fica naquela pose. Vocês reparem aqui, né? Não com essa animação, porque agora ele tá com a outra pose. Né, devido à mudança. Mas, elas já ficariam já com aquela pose de mão na cintura, né? Isso é normal, já é original do jogo, quando você seleciona o skin de uma mulher, por exemplo. Aqui tá modificado no meu. Então, ela pegou, ele pegou essas animações e colocou dentro do arquivo do pad FP. Ou seja, qualquer um que manja aí de fazer animação, pode até fazer essas animações femininas aqui, retirando do jogo do GTA mesmo, original lá. Só procurar lá no meio dos arquivos que acha. Então, tá aí, ó. Vocês tendo um... Os skins aí, ó. De mulheres. Né, que fica bem melhor com os skins de mulheres. Olha, ela andando, ó. Eu utilizo o controle de Playstation 1, 2. Então, um leve toque que eu dou no analógico, por exemplo, ele andar pra frente, ó. Bem de levezinho mesmo, quase empurrando quase nada. Bem de leve, ó. Como é sensível, o skin começa a andar bem devagarzinho, ó. Normalmente, ó. Balançando os braços. Né. Se eu acelerar o passo, ó. Ela... Se eu, tipo, acelerar o analógico pra frente, ela começa já a trotear, né. A dar uma corredia. Uma corrida. E se eu... Segurar o analógico totalmente pra frente, ele já... Corre... Uma velocidade maior. Se eu acelerar o botão X aqui do controle, aí que ela vai correr mesmo, ó. Mais intensidade, ó. Solta o X, ó. Até os braços dela se abrem, ó. Né. Deixa eu escolher um skin aqui mais bacana. Eu gosto desse aqui, ó. Né. Andando normalmente. Né. Bem feminino. Parado. Com a mão na cintura. Andando. Correndo. Diminuindo a velocidade, ó. Isso pra quem utiliza o controle de Play 2 no PC. E correndo, apertando o X. Ou Space, né. Depende. Quem usa o teclado aí. O que é bacana, ó. Segura... Era pra se segurar, não era pra subir, né. Queria se pendurar aqui, ó. Pendurado. E na subida. Bacana também. Vamos ver aqui os pulos. Os pulos. Tá tudo normal. Como se tivesse original mesmo. A única mudança... Essas poses mesmo. Né. Comandos de luta. As principais, ó. Soco, chute e soco. Esquerda, chute e direita. Os comandos secundários, ó. Chute e agarrão no pescoço, ó. O que seria um chute e um agarrão no pescoço. Esse aqui é os comandos secundários. Tudo padrão. Agora, vamos ver com as armas. Né. As armas vai segurar conforme a pose das mãos mesmo. Padrão do jogo. Né. Isso é padrão do jogo GTA mesmo. Não foi mexido. Aqui já muda essa pose, ó. Agora, eu vou mostrar algo pra vocês que é a identificação dessa animação, ó. Né. Quando você... Coloca ela bem centralizada, ó. Ela vem andando reto pra câmera. Quando ela para, observe a pose. Marquem isso. Pode ter outras animações com poses parecidas, mas são diferentes. Que eu já vou demonstrar no segundo vídeo que eu vou postar logo em seguida aí de animações. Esse aqui do Gansia, ele colocou a segurada, o jeito que ela segura a bazuca aqui, ó. Virando pro lado direito. Direito. Mas olha a inclinação da bazuca, ó. Ó. A skin... O rosto, o alinhamento do nariz da skin pra frente. Perna... Esquerda da skin bem mais à frente. A direita pra trás, ó. Você pode ver, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se no chão eu mostro melhor. E o... E a bazuca bem inclinado pra... Bem inclinado aqui pra... Pra... Pra direita, ó. A mão esquerda. A mão direita segurando ali na bazuca certinho. E a mão esquerda mais ou menos aqui acima, ó. Perto do detalhe vermelho, ó. Use como uma referência, ó. Da bazuca. Tá vendo? Um quadradinho vermelho. Abaixo da... Da risca amarela. Tá vendo, ó. Fica bem perto ali o dedão. Então, esse é o skin do Gansinha. Quando segurar esta bazuca, ó. Mesmo se você andar e parar e... E dar um tiro... A segurada vai ser a mesma. Mesmo jeito, ó. O dedão sempre abaixo do vermelho. Inclinado, ó. Tá até inclinado. O ângulo da bazuca, ó. As outras armas continuam normal. Esse é um detalhe dos... Da animação Gansinha. Após que ele segura a bazuca. Ela. Ela tá segurando, ó. Toda... Como se estivesse... Querendo que a bazuca fique longe do corpo. Beleza? E o resto das animações delas aí são padrão. Vocês façam da lua e vejam. Mas tá muito bacana. Beleza? Então, galera. Quem quiser uma animação aí... Bem legal aí. Só baixar. E utilizar com seus skins aí femininos. Ou com CJ mesmo. Não sei qual é a sua. Mas beleza. Então... Fui.